Eu quis santo ter você, o que você não quis E agora a gente é feliz É uma voz que tá na mão, o ditado é que a gente é E a gente ama sim, e se dá, é um santo Deixa sem azar aqui você, essa porta aqui faz muito barato E agora a gente ama e a gente ama e a gente ama e a gente ama Já te fiz graça perceber, já te fiz beleza devagar Deixa esse amor financiar no nosso, o que santo é você Como você não quis, e agora a gente é feliz É uma voz que tá na mão, o ditado é que diz E a gente ama sim, e se dá, é um santo E aí 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 E aí